Senhor presidente, senhores vereadores, nossos queridos servidores, muito boa tarde, os munícipes também que estão aqui dando a honra da sua presença. Bem, senhoras e senhores, primeiramente eu gostaria de pedir o audiovisual para fazer passar algumas imagens que a gente trouxe, pedido da população. Uma delas, senhoras e senhores, dá uma pausadinha ali. Isso é um pezinho em uma casa. A infestação de Carrapato, no bairro Tijuquinhas, está simplesmente amedrontador, assustador. Pode tocar. Eu tenho outros vídeos, mas que aparecem nos locais, fica difícil. A população daquela região já está pedindo há bastante tempo alguma solução. Eu venho aqui mais uma vez pedir ao Executivo que interceda junto às autoridades competentes. O município já está sabendo do que está acontecendo, já tem várias reclamações. E tem que demonstrar mesmo. Infelizmente, é para chocar. Eu digo que é para chocar porque, enquanto a população não tem realmente noção do que está acontecendo, vão ficar só nas boas imagens que são produzidas no setor da Secretaria de Comunicação. e o que a população está vivendo é bastante diferente do que apresentam lá. Então, fora a situação dos Carrapatos, a gente tem também outras situações. Isso aí, senhoras e senhores, é na frente da Escola de Ensino Básico Maria de Lourdes Scherer. Há três anos, aquela boca de lobo está sem a tampa e o mato deve também estar há algum tempo ali. E há três anos eu peço providência, senhor presidente. É humanamente impossível a gente aceitar o descaso. É impossível ninguém ter visto um requerimento, uma indicação dessa vereadora ou de outro vereador. Então, fica aí o nosso apelo. É uma escola, é uma boca de lobo aberta que está ali. Um dia bota uma madeira, outro dia tem um pedaço de pau e assim vai. Tem outras imagens também. Isso aí, senhoras e senhores, o Ginásio de Esportes na Gipsalum foi entregue, e eu tenho o antes e o depois, pela CCTU. Sabe aquela secretaria que diziam que tinha fantasma lá dentro? Ficaram um ano e meio aí dizendo. Ainda tentam dizer que tinha funcionário fantasma? Pois eu quero dizer que essa funcionária fantasma era uma daquelas que zelava por esse patrimônio. E dá nojo em olhar a pintura, dá nojo em olhar a quadra. Um ginásio que era referência na grande Florianópolis, foi completamente reformado. Hoje está cheio de goteiras, está sem pintura. Pode continuar, acho que tem mais algumas fotos lá. Ou então voltar, se puder voltar. Ali, em todo o gradil, em todo o alambrado, o ferrugem come solto. Além de ser nojento, é um descaso. Mas tem muito mais ainda a ser revelado, e a gente vai revelar. Porque, infelizmente, enquanto ficaram aqui na tribuna, plantando maldades, alguns servidores esqueceram de cuidar do patrimônio. E é aí que a gente vai começar a apresentar aqui nessa casa esses descasos. Fico bastante triste em ver, não somente esse implemento. Semana passada também já falei do implemento do ginásio Sérgio Murilo Martins, que está, infelizmente, já tem problemas na raiz. E fica aqui, então, o meu apelo ao Executivo Municipal para que dê uma acelerada, dê uma olhada, para que o ginásio de esporte na Gipsalum volte a ter o zelo merecido que teve há alguns anos atrás. E queria também, senhor presidente, eu estou aqui em nome de todos os servidores da Câmara de Vereadores, também. Porque eu já fui... Eu sou servidora, porque eu vou voltar, se Deus quiser. Eu sou servidora efetiva. Eu já fui secretária do município de Biguassu, já fui presidente dessa casa. E a gente sempre tentou ser justa em todas as situações. Nós temos a equiparação salarial. O município, o Executivo de lá, já fez algumas equiparações. Só mais um minutinho, senhor presidente. E agora falta fazer da casa legislativa. E eu acredito, senhor presidente, que o município de Biguassu tem recursos para isso. A gente está falando de servidores públicos municipais, que entra presidente, sai presidente, entra governo e sai governo. E eles estão aqui zelando por a história do município de Biguassu, pelo trabalho de todo e qualquer vereador que está nessa casa. Então, eu queria pedir, senhor presidente, o Executivo Municipal pode, sim, remanejar mais recursos para que a gente possa atender a demanda dessa casa, os pedidos desses servidores, mas, sobretudo, para que a gente possa valorizar. Porque, como eu falei antes, aqui não tem perseguidores e não tem gente ao acaso. Não tem gente que vai só aplanar por aqui. Esses vamos todos nós e eles ficarão. Beijo no coração. Beijo no coração.